Música O governo do estado lançou o novo portal de acesso a informação. O instrumento busca promover a transparência dos gastos públicos e incentivar a participação social. O evento ocorreu nesta segunda-feira no Memorial do Rio Grande do Sul na capital. Por meio de novas ferramentas e canais de participação, o portal do cidadão tem como proposta colocar os gaúchos no centro da gestão pública. Ele amplia o acesso do cidadão às informações do governo, então isso também é um instrumento de democratização do estado muito importante. Então a ideia hoje, passado um ano, pouco mais de um ano da lei de acesso à informação, nós ampliar a participação do cidadão nas consultas, na informação, na democratização do estado. A central do cidadão traz ainda duas ferramentas inovadoras, a cartilha da transparência e o mapa da transparência, que traz a base de dados relacionadas aos gastos públicos. Ele terá novos serviços que até então a gente não tinha no portal de acesso à informação, como ouvidoria e denúncia, então o cidadão também, além de solicitar informação, poderá denunciar e fazer alguma reclamação sobre a prestação de serviço público. E nós teremos também ferramentas de interatividade, entre elas o mapa da transparência, que nas áreas de diárias, convênios, gastos públicos e servidores, a gente coloca um conjunto de informações à disposição do cidadão com uma outra forma de visualização gráfica e georreferenciada. E aí